Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor, e o que me faz crescer Eu vivo pela fé, e não vacilo Eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor, e o que me faz crescer Eu vivo pela fé, e não vacilo Eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Eu te agradeço, Deus, que no deserto Não me deixou morrer E nem desanimar E como aquela mãe que não desistiu Você não se esqueceu Você insistiu Você mudou A minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço, Deus Você mudou A minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço, Deus A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer É pra dizer Que te pertenço, Deus É pra dizer Não ame Não ame Não ame Quer tocar essa música na igreja? Aprenda a tocar essa e outras músicas cristã com o link na descrição. Conheça uma forma de aprender a fazer uma maquiagem perfeita com o link na descrição.